Boa tarde pessoal que acompanha os trabalhos da Hungarca da Fé. Esse animalzinho foi resgatado no bairro Tancaraz por um voluntário da Hungarca da Fé. Ele saiu à rua para resolver os problemas particulares e entrou em conjunto e viu esse animalzinho na rua, perdido. Ele não fechou os olhos, ele resgatou e trouxe aqui na clínica para passar por uma avaliação. Durante a avaliação, podemos constar que ele está em um quadro viral, provavelmente se recuperou do vírus de sinomose. Ele ficará no abrigo, na fase de quarentena, para maiores observações. E com o passar dos dias, nós atualizaremos o caso. Obrigada pela atenção.